aqui com vocês, que é sensacional as vezes eu não botei fone, senão eu perco a piada com vocês, vocês viram isso aqui? hoje o governo Lula lançou um um plano, digamos assim de segurança pública são cinco eixos esse plano ataque às escolas outro ponto uma restrição à política armamentícia, outro ponto uma defesa mais contundente da floresta ataque às escolas armas, defesa da floresta estruturação de políticas culturais como um passo atrás em relação à violência pública esqueci o quinto item enfim, e teve lá o evento da segurança pública, né cara do Ministério da Justiça do Flávio Dino, e ele mandou essa aqui pro Alckmin, cara olha a sagacidade porra, tá ruim isso aqui a sagacidade do pensamento do Flávio Dino do Flávio Dino, saca que às vezes tradicionalmente se diz que segurança pública é um tema dos estados eu fui governador o Renan foi governador o Rui foi governador o Valdez o Alckmin claro presta atenção presta atenção alguém fala o Alckmin antes de chegar o momento trela presta atenção ó, no fone você vê ele esqueceu do Alckmin aí alguém no público fala Alckmin observa observa presta atenção nisso às vezes olha olha o que que o Flávio Dino fala claro esse quase o Fidel Castro quatro mandatos lá camarada Alckmin não sei quantos mandatos lá em São Paulo e o que que a gente sabe olha aqui todo mundo rachando até a Janja rachando vamos voltar vamos ver demais aqui quando eu lembro do Alckmin Alckmin claro esse quase o Fidel Castro quatro mandatos lá camarada Alckmin não sei quantos mandatos lá em São Paulo e o que que a gente sabe o que que a gente cara camarada Alckmin olha eu só lembro do Chico Buarque quem te viu quem te vê porque assim né cara o Brasil é uma doideira tão fora do rumo cara que se te fala lá em 2018 ou o Alckmin daqui quatro anos e meio ele é vice do Lula e o Dino o Flávio Dino do PC do B que ele tava no PC do B naquele contexto vai tá chamando o Alckmin de camarada Alckmin de Fidel Castro velho é o CPM 22 tá certo o mundo o mundo da volta não quero mais é CPM 22 velho camarada Alckmin velho do céu por isso que vocês tem que observar e nada é tão cabal nada é tão definitivo cara quando você percebe que tá o Alckmin do lado do Lula do lado da Janja ali de vice-presidente da república sendo chamado por um notório dos mais bem sucedidos membros do PC do B em toda a sua história governador reeleito de um estado relevante como Maranhão deputado federal senador no senador já foi pelo PSB né mas essa parte da sua trajetória política pelo PC do B quando que o Alckmin imaginou quando ele tinha mil problemas com a esquerda de São Paulo quando que ele imaginou que seria chamado de camarada Alckmin pelo Flavio Dino hein doideira rapaziada eu pinto por aqui pra falar da Homem de Melo você conhece essa empresa a Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual em equipamentos e agora eles estão com um serviço que olha tem muita utilidade pra você trata-se da digitalização de mídias físicas sabe aquele DVD que está lá encostado perdendo sendo arranhado ou aquela fita de videocassete antiga que está lá sendo mofada pois é os caras digitalizam isso pra você isso é cara isso é importante demais pra você eu vou te falar o porquê pensa o seguinte muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube por exemplo você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos pra um parente que está morando na Europa na Ásia não sei ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão assistir no carro e aí você pensa um DVD dá mais ou menos um giga então um pendrive de 16 gigas cabe 16 DVDs ou se for de 32 gigas claro cabe 32 DVDs só pra te dar uma ideia e por que isso é importante muitas vezes a gente tem aquele vídeo pela fita cassete ou aquele DVD de um casamento de um batizado de uma festa familiar de um Natal ou um almoço em família e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram então tem lá o seu pai por exemplo fazendo um discurso sua mãe dançando feliz numa festa aquele tio aquele avô seu almoçando comendo ali e pense daqui a 100 anos esse será o registro pro seu filho pro seu neto ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós sério entre em contato com o homem de melo nesse contato aqui embaixo e peça um orçamento essas memórias elas precisam ser eternizadas no digital e as pessoas que partiram merecem essa homenagem a digitalização cara é um ato de amor e as pessoas